A Americana realizou a nona mostra de cultura afro-brasileira aqui no Teatro Municipal Lulu Benencassi, neste dia 20 que é comemorado o Dia da Consciência Negra. O evento foi gratuito das 4 da tarde às 8 da noite. Foram várias apresentações artísticas para celebrar a cultura e a diversidade. A abertura do evento foi realizada por Benedito Samuel Barbosa, conhecido como Seudito Preto. Então a gente, né, nós brigamos, lutamos tanto para criar o 20 de novembro, que é uma data que referenda toda a questão da nossa resistência, da nossa luta. A Zumbi morreu nessa data, né, para deixar com que a gente construa um mundo diferente. Então o 20 de novembro traz para a gente uma emoção assim tão grande e uma vontade de trabalhar, uma vontade de mostrar aquilo que a gente tem para mostrar, uma vontade de transformar aquilo que está oprimindo a gente. E a gente fica assim, mais feliz ainda, por quê? Porque o 20 de novembro, né, tudo que se criou para a gente, desde a Lei Áurea, desde a lei que vem vindo lá da época da escravização, foram as pessoas brancas que criaram e obrigaram a gente a seguir. E o 20 de novembro nós temos um poder, uma força maior, que foram os movimentos negros que exigiram que essa data fosse uma referência para o nosso povo. É porque hoje a gente fala americana, Santa Bárbara, Limeira, seja o que, qual cidade for, falam que foi fundado por fulano de tal. Não, foi fundado pelas nossas escravos, que esses fundadores vieram até Santos de navio e quem trouxe toda a bagagem na costa de Santos até para cá, de a pé, até aqui a pé, foi o nosso povo. Então a gente gostaria que a gente não quer abraço, não quer beijo, não quer nada, a gente quer respeito, quer direitos iguais e quer também que a nossa espiritualidade seja respeitada, porque nós estamos aqui ainda, porque nós temos um dado de fé, uma fé que não cabe dentro do nosso peito. Então a gente tem que repartir, mesmo não acreditando que o nosso culto africano, o nosso candomblé, a nossa umbana, e se existem elas, é porque nós somos proibidos de ser católicos. Em seguida, dez grupos coletivos apresentaram suas performances, cada um com a duração de dez minutos. A programação incluiu capoeira, dança e muita música. Entre os grupos participantes estão Estação Quilombo, O Negro, Associação Mota Capoeira, Tenda Ancião Zózimo, Centro Cultural Candeiro, Grupo Abadá, Instituto Cultural de Capoeira Raízes e Lutas, Projeto Força e Fé, Maracatu Estação Quilombo, Tenda de Umbanda Águas de Tembetá, Coletivo Povos e Etnias, Coletivo Ogrito e Orquídea Negra. Henrique Fernandes, para a Rede Todo Dia.